Olá, você! Olha só! Você não esperava por isso, né? A minha animação. Pois é. Bom, aqui estou eu, animado. Mas não estilo desenho animado. Animado assim. Ha, ha, ha. E olha só. Esta semana chegou algo que eu esperei a vida toda. Cuphead em desenho animado. Na Netflix. Um dos poucos acertos dos últimos seis anos. É. É a dica do dia. Ha, ha, ha. Fui.